Vídeo Pipipi Vila Vila Pipipi Vila Pipipi Vila Pipipi Vila Vila gola do caminho Senhor São Bento Senhor São Bento Mas esse jogo é manhoso Esse jogo é diferente Esse jogo é manhoso Esse jogo é manhoso Esse jogo é diferente Cararaca dá um boço Vem na perna do jumento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Ei, já pedi duas vaquinhas, agora foi meu jumento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Uma jararaca perigosa que é um bicho pressonhento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Abandonei a minha noiva no dia do casamento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Esse jogo é manhoso, esse jogo é diferente Tira a cobra do caminho, meu fiozão Ei, a mulher como a cobra é um bicho pressonhento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Ei, até mesmo Jesus Cristo teve muito sofrimento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Ei, quanto mais eu que sou um péssimo elemento Tira a cobra do caminho, meu fiozão Ei, tira, tira, tira a cobra, meu fiozão Tira a cobra do caminho, meu fiozão Aí, jogo é manhoso, esse jogo é diferente Tira a cobra do caminho, meu fiozão